Todos nós podemos contar uma história, mas para que esta história tenha detalhes únicos e capta a atenção da audiência, é importante que tenha peças fortes que servem de ponte entre o passado, o presente e o futuro, por forma de conectar a audiência com a qual nós desejamos comunicar. E a única forma de obter essas peças é, antes de tornarmos storytellers, sermos story listeners, que é, antes de nós começarmos a contar histórias, precisamos ouvir bastante histórias. Então, pessoas ou marcas que contam boas histórias, histórias maravilhosas, que conectam-nos com qualquer pessoa em poucos segundos, naqueles momentos, são bons ouvintes, ouvem bastante, ouvem muito e, geralmente, são parte da história que contam. É por isso que, quando alguém nos conta a história dessa pessoa ou que ela vivenciou, nós conseguimos extrair a alma da história, conseguimos sentir a captação. Quando uma marca posiciona-se e conta uma história que ela acredita nessa história, nós conseguimos entender que essa marca está a ser verdadeira para a audiência. Então, é por isso que, mesmo tendo a última tecnologia da vida, os turistas, em qualquer canto do mundo, ainda recorrem a guias turísticos, para ouvir em primeira mão, para ouvir a imersão das histórias, dos lugares onde desejam explorar, dos lugares em que desejam conectar-se, dos lugares em que desejam viajar. Então, os guias turísticos são um grande exemplo de contadores de histórias. que é muito importante, né?